Bom dia galera, estamos aqui iniciando a Gasparetto aqui, são 8 horas da manhã, o Mauro aí começou na primeira enfiada Está meio molhada aí a pedra, a roupa está querendo aparecer, mas choveu a zero de noite É isso, daqui a pouco tem mais Felipe aí na primeira enfiada da Gasparetto, aqui no Cantagalo Bom de açúcar aí no chumone Está aí o Mauro chegando na segunda enfiada, mas esse lugar aqui que eu estou não é ruim não, tem até uma barriguinha aqui Felipe aí entrando em crudo, cortado aqui no cinto, deve estar em torno disso mesmo Felipe aí fechou o crux, agora é entrar nesse trecho aí meio sujo Deve ser um terceiro grau assim, mas bem sujo na garra podre, fica esperto Felipe aí já fazendo o último rapel Na Gasparetto E é bacana, é um quarto com quinto Segue aqui reto, ali onde a gente fez o rapel Depois cai um pouco para a esquerda e segue depois para a direita, a extrema direita numa calha Fácil, e depois toca reto para cima nos lances quinto Isso aí E via fácil, tranquila, bonita, vale a pena Só tem um outro grampo aí que merece ser trocado Olha isso, tudo tranquilo É isso